Olá, eu sou o Newton e com essa notícia de que a vacina foi aprovada e tudo mais, tem muita gente perdida em relação a... Pera, eu esqueci. Em relação ao que significa a eficácia da vacina, como é que vai funcionar ao certo, o que todos aqueles dados querem dizer, né? Então, eu também tava um pouco confuso e tudo mais, então eu decidi dar uma pesquisada e com a pesquisada que eu dei, eu resolvi trazer pra vocês também, né? E fica bem mais claro e a gente vê que, na verdade, aquele número de 50% ali não é como se a vacina fosse uma bosta, entendeu? Então, eu vou explicar pra vocês. Se vocês gostarem do vídeo, já peço que vocês deem um like aí e comentem também o que vocês acham disso. E vamos lá. Bom, abrindo aqui. Eu tô vendo a publicação do portal PevMed, tá? Vou deixar o link aí pra vocês, vou deixar um trecho das coisas que eu anotei de mais importância também na descrição. E vamos lá. Em coletiva, no início da tarde de hoje, de 2012, né? Dia 12, o Butantá apresentou resultado global de eficácia da vacina. O que é o resultado global, galera? É eficácia da vacina levando em consideração todos os pontos de tudo, né? E a CoronaVac é de 50,38%. Beleza, vamos lá. Então, não ache que, tipo, esse 50 é pouca coisa, tá? Esse 50 aqui não é pouca coisa e eu vou te explicar o porquê. Beleza, eles deram uma explicação detalhada e tudo mais. Ok, sobre a eficácia da vacina. Ó. Em relação à eficácia da vacina, galera, considerando o grupo com maior risco de incidência de infecção, afirmou ser um ambiente de desafio alto para testagem da vacina. De acordo com o Dimas Covas, o presidente do instituto, a CoronaVac foi o único imunizante testado com a incidência de 20%, né? O que significa incidência de infecção? Creio eu que é, tipo assim, a taxa de vírus ali no seu corpo. Com base nas pesquisas que eu acabei de fazer, eu só vou cortar isso no vídeo, né? Eu espero que eu tenha cortado certo, pelo menos. Bom, a incidência de infecção é basicamente o que eu tinha falado mesmo, tá? Mas é muita coisinha, difícil de explicar. Então, se tiver alguém especializado na área da saúde e quiser falar nos comentários, muito obrigada, tá? Enfim, em relação ao valor de 50,38%, Palácios ressaltou que o valor se deu no pior ambiente possível para a vacina. Ou seja, os testes dessa vacina foram feitos e deu 50%. Beleza, mas você não tem que se desesperar por conta disso. Por quê? O 50% foi testado na pior hipótese da vacina, entendeu? Então, assim, esses números que a gente tá vendo são da pior hipótese da vacina. E ainda assim, esses 50% aí, tem, assim, muita coisa pra explicar sobre esses 50%. Vamos lá, presta atenção no que eu vou ler agora. Em sua fala, temos uma vacina que consegue controlar a pandemia com diminuição da intensidade da doença. Fato divulgado na semana passada, quando foi apresentada uma eficácia de 100% para casos graves e moderados de covid. Ou seja, não haverão casos graves e moderados na pessoa que tá vacinada. Entendeu? Se você tomar a vacininha ali, você não vai ter um caso grave e muito provavelmente não tendo um caso grave, você também não vai ter um caso moderado. É, por quê? Vamos lá, vamos continuar lendo. A forma como os dados foram apresentados podem trazer algumas dúvidas. A eficácia global demonstra redução na incidência da doença no grupo vacinado em comparação ao grupo placebo. Esse 50% é justamente ao grupo que tomou a vacina e o grupo que não tomou a vacina. Certo? Essa é a eficácia, testando entre os dois. A da Coronavac foi de aproximadamente 50,4%, que é maior que a taxa de 50% recomendada pela OMS. Já os dados divulgados anteriormente refletem o que foram considerados desfechos secundários da vacina, a partir da estratificação dos casos sintomáticos identificados na população do estudo. Não houve mortes e nem hospitalizações no grupo de voluntários vacinados, o que se reflete na redução de 100% de casos graves e moderados divulgados. Já quando são avaliados somente os voluntários que desenvolveram casos leves, a redução foi de 78% no grupo vacinado em relação ao grupo placebo. Ou seja, você toma sua vacininha, pá! Segundo o grupo testado ali, que esses grupos de pesquisa, de testes, assim, não são nem um pouco pequenos, né? Acredito que tenha sido muita gente, eu não sei quantas pessoas foram testadas em cada grupo, né? Geralmente o número de... geralmente não. O número de pessoas, assim, em cada grupo são iguais pra poder ter dados, né? Par. Eu não sei se par seria a palavra muito boa pra descrever isso, mas enfim. E aí, galera, o que que aconteceu? No grupo que a vacina foi tomada, nesse grupo não houve caso grave e não houve hospitalização, consequentemente, né? E não houve caso moderado. Não houve sintoma grave, não houve sintoma moderado. Houveram sintomas leves, com a redução de 78% em relação ao outro grupo que não tomou a vacina. Beleza! Então vamos continuar lendo, ver se tem mais coisa aqui, galera. Eu acho que o principal eu já tô explicando bem pra vocês agora. Os resultados demonstram que a vacina é eficaz na redução da incidência da doença e que pode ter um importante papel em evitar casos graves. Em um contexto de pandemia, uma vacina capaz de reduzir hospitalizações e mortes podem trazer um grande impacto para aliviar a pressão sobre o sistema de saúde. Ou seja, o sistema de saúde precário que a gente tem no Brasil, né? Tá sendo solucionado pela vacina e não por ações do governo, né? Que novidade! Que novidade! Mas vamos lá. Eu espero que depois dessa pandemia o governo invista bastante na saúde, né? Eu espero, espero muito! Vamos continuar lendo aqui. Alex Precioso, isso aqui é bem, bem legalzinho, os efeitos adversos da vacina, tá? Diretor do Centro de Segurança Clínica do Butantan apresentou os dados de segurança da vacina que se mantêm ao longo de todo o estudo. Então, esses dados que eu vou ler aqui pra você foram constantes durante o estudo inteiro. De acordo com ele, as reações adversas mais frequentes para ambos os grupos foram as seguintes. Todas com grau 1, entre grau 1 e 2, né? Vamos lá. Dor no local, né? Dor no local que você toma a vacininha. Fala, beleza, ok, isso é normal, de vez em quando, né? Pra várias vacinas, isso é normal. Cefaleia, cefaleia pra quem não entende, assim, falando coisa simples, palavra simples, dor de cabeça. Fadiga, cansaço, né? É a mesma coisa. E mialgia. Mialgia é termo usado pra falar sobre dor muscular. Então, esses são os quatro efeitos adversos mais frequentes da vacina, né? Não houve nenhum evento adverso de grau elevado e as reações alérgicas foram de 0,3. Eu vou ficar devendo o que significa esse 0,3 aqui, mas eu acho que seria, tipo, 0,3% de reações alérgicas em relação à vacina, né? Creio que seja isso, mas eu não vou falar com certeza. Bom, ao longo da coletiva, foram enfatizados alguns pontos no que diz respeito ao início do programa de imunização, tá? Beleza. E a possibilidade de desafogar os sistemas de saúde, uma vez que sua eficácia é de 100% para casos graves e moderados, impactando na mortalidade, hospitalização e no atendimento ambulatorial. Gente, me desculpa, minha língua enrola bastante às vezes, tá? Enfim, bom, casos graves e moderados, de acordo com as pesquisas com os grupos que eles estudaram, zerados, né? Zerados. Isso, só essa questão dos casos graves serem extintos, né? Se for tudo assim de acordo com as pesquisas, a gente tá muito no céu por conta disso. A gente tá muito bem, porque vai aliviar o nosso sistema, sim, muito bem, vai aliviar o nosso sistema muito bem, de verdade. E vai começar, né, a voltar as coisas e não ter todo o trabalho que tava tendo. Então, assim, vai ser muito bom, acredito que vai ser muito bom pro nosso país. E se você gostou do vídeo, eu espero que você tenha gostado, né? Comenta aí embaixo o que você acha da vacina, o que você acha. Tá doido pra tomar que nem eu? Espero que sim. Tô feliz, né, com a chegada da vacininha, né? Bom, a vacinação já começou, né? Vocês viram o vídeo daquela moça tomando vacina e tudo mais, eu acredito. Mas, desde já, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, por favor. Se inscreve no canal se você quiser mais notícias diárias sobre qualquer coisa que vai ter. Papai, amo vocês. Fiquem com Deus, até a próxima. Fui.